O que é o presunto? Sem dentes e bem enfiada. Com o material acidial, contaremos com uma faca de folha larga e outra de folha mais curta e rígida. O início do corte realiza-se, se o produto vai ser consumido durante a semana seguinte, pela principal zona muscular, a que nos referiremos mais à frente como massa. A peça está colocada, portanto, com a unha para cima. Se o consumo se abrever mais a largo prazo, deverá começar-se pela parte contrária, quer dizer, com a unha para baixo. Começamos com um corte perpendicular à pata e circular na perna, realizado com o machete. Tanto depois, cortes tangenciais por ambos os lados da pele. Retirando a pele externa mais seca, a pele e a gordura à medida que cortamos fatias, nos encontraremos primeiro com a massa do corte mais vistoso, mais suculenta e infiltrada. Aqui devemos executar cortes longitudinais, paralelos entre si. Podemos observar que obtemos dois tipos de fatias. Uma é da zona central, muito listradas, e outras, do jarrete, mais escuras e fibrosas, mas que resultam também muito saborosas e aromáticas. Recomenda-se também alternar com estes tipos de fatias, as da zona de ponto do presunto, ou anca, pois proporciona igualmente um corte com excelente sabor e listrado. Quando o osso da coxa ou do ponto aparecer, pode-se optar por desprendê-lo ou rodeá-lo com um corte incisivo. Uma vez concluído o corte da massa, muda-se o presunto de posição para começar a cortar a contramassa, que compreende as zonas da babilha e do cotevelo ou lombinho. Estas fatias são mais escuras e têm menos gordura. E assim convém deixar-lhes a gordura intermuscular e um pouco de subcutânea, que, como já dissemos, é muito aromática e muito suculenta. Finalmente, para cortar a zona do jarrete, costuma-se extrair primeiro o perónio e o corte pode-se fazer em tiras ou troços irregulares, os conhecidos bocadinhos, que são um excelente complemento em numerosos pratos e guisados.